Olá! Você já imaginou a seguinte situação? Você vai mexer uma bebida quente com uma colher de metal e eis que, para sua surpresa, a colher de metal se derrete dentro da bebida? Isso pode parecer absurdo se você pensar em colheres que normalmente utilizamos. Contudo, existe um metal chamado galho, que se ele fosse usado para fazer as colheres, isso aconteceria. O galho tem uma temperatura de fusão, isso é uma temperatura em que ele derrete, de 29,8 graus Celsius. Portanto, uma bebida quente que esteja, obviamente, acima disso é capaz de provocar a fusão desse metal. Se você quiser ver na internet vídeos dessa demonstração, é muito simples. Basta você dar uma busca usando, por exemplo, as palavras que eu estou sugerindo aqui ao meu lado. Agora, os mais velhos vão se lembrar que na década de 1980, havia uma personalidade internacional que alegava ter poderes paranormais e era capaz de entortar colheres de metal. O que ele fazia era mais ou menos o seguinte, ele pegava uma colher de metal como essa e colocava os dedos nessa posição e começava a mentalizar, aparentemente fazer muito esforço mental, e isso conduzia a um amolecimento dessa parte da colher e ela se derretia. A ideia era mais ou menos a seguinte. E com esse esforço mental, gradualmente a colher se entortava e ficava com um aspecto como esse aqui. E eu deixo no ar a seguinte pergunta. Será que ele usava colheres preparadas com metal galho? É isso aí e até o próximo Caso da Química! Caso da Química! E aí E aí E aí